No Vale do Aço, um homem de 30 anos foi assassinado por disparos de arma de fogo. Os tiros o atingiram enquanto ele dirigia um carro de passeio. A vítima não teve mais o controle de direção do veículo, que bateu em uma barra de ferro. O crime aconteceu na cidade de Timóteo. O crime foi registrado em um local de grande movimentação e perto de uma escola pública. O momento do homicídio foi gravado por uma câmera de circuito de monitoramento. O homem em uma moto se aproxima do carro em movimento e efetua os disparos. O motorista perde o controle e o veículo só para quando bate em uma barra de ferro em uma calçada. Felipe de Almeida Borges, de 30 anos, morreu na hora com um tiro na cabeça. A perícia da Polícia Civil constatou várias perfurações na porta do lado do motorista e nos vidros traseiro e lateral do carro. Um revólver calibre 22 foi encontrado no chão do veículo e recolhido. De acordo com a polícia, o suspeito pelo crime já foi identificado. Conforme a PM, ele chegou a ser preso no fim do ano passado com armas e drogas, mas acabou sendo liberada. Até a motocicleta utilizada no homicídio havia sido apreendida e depois liberada para o suspeito, que voltou a ser procurado pela polícia. A moto que aparece no vídeo é de cor branca. Com as imagens, a polícia foi até a casa do suspeito, mas ele não foi encontrado.